Olha, a gente está tendo um número importante de casos, esses números têm aumentado, têm refletido na taxa de ocupação hospitalar. E hoje a Secretaria Estadual de Saúde, os seus leitos estaduais, estão com 91% deles ocupados. É um número preocupante, a gente começa a traçar estratégias mais detalhadas, algumas delas foram perendadas pelo governador na semana passada. E a gente está justamente nesse processo de operacionalização desses novos leitos. Sandro, você fala um número que assusta, me assusta porque eu sou uma cidadã, eu não trabalho no governo, eu não sei como é que funciona essa estatística de vocês. Para a gente conversar com a pessoa, às vezes, que não consegue compreender bem o choque que é um número desse, de mais de 90%, você poderia traduzir isso? Olha, a gente, o que significa esse número? Se eu pensasse que eu tivesse 100 leitos, 91 desses leitos estão ocupados e teria 9 vagas então. A gente tem que lembrar que as pessoas podem falar, mas tem 9 vagas ainda. Mas quando o paciente vai para o leito desse, ele fica em média 10 a 14 dias nesse leito. Então, são números preocupantes e que precisamos cada vez mais reforçar tudo o que a gente já tem falado em relação à não aglomeração e às medidas sanitárias organizadas também. Sandro, a gente sabe que a Goiânia começou a implementar agora com 30 novos leitos. O Estado em si, eu falo isso porque a gente é de fora, mas a gente quer também, às vezes, opinar. A população sente vontade de conversar com vocês para entender melhor. Não seria interessante, eu não sei se já acontece, por isso eu estou te fazendo essa pergunta, ter a contrapartida da situação privada, do pessoal aí, dos empresários, para montar mais leitos de UTI? Para, enfim, dar um suporte melhor ao Estado, uma contrapartida? Poderia haver isso ou não é legal? Não, legal é, tem sido trabalhado dessa forma, mas a gente tem que pensar que, em média, 25 a 30% da população tem planos de saúde aqui no Estado de Goiá. Então, é uma quantitativa importante, a rede privada tem trabalhado nessa perspectiva, mas o grande número de dependentes, como a gente coloca, é do sistema único, exclusivo do sistema único de saúde. E aí, onde que esses pacientes vão buscar o seu primeiro atendimento, o acompanhamento desse atendimento e, porventura, uma necessidade de infernação também. Qual que é a média diária agora do Estado nessa fase mais crítica de contaminados? Esse número varia muito, é um número que a gente utiliza muito mais como uma referência de aumento do que o número propriamente dito. Porque isso depende dos municípios digitarem isso no sistema, então isso varia bastante. O que a gente pode falar? Que, desde o final do ano passado, ali, a gente tem observado um aumento e um aumento sustentado desses novos casos. Então, é isso que tem preocupado a gente bastante, por mais que a gente esteja fazendo várias ações, organizando, mas se não existe colaboração da população no sentido de não ter maior transmissão da doença, pode ser que a gente chegue num momento mais complicado. Ô, Sandro, a gente sabe que é uma questão de solidariedade e, sim, nós temos o dever de estender a mão para o próximo, mas há um questionamento sobre receber pacientes de outros estados no momento em que nós também vivemos numa fase crítica. Como é que o Estado tem lidado com isso? Olha, esse foi uma organização, uma missão, na verdade, organizada pelo governo federal, principalmente com o hospital de clínica daqui de Goiás. São leitos de enfermaria, a gente tem um quantitativo maior de leitos de enfermarias e só foi possibilitada essa ajuda porque a gente estava num momento muito tranquilo. E ainda está tranquilo com relação aos leitos de enfermaria. O que mais nos preocupa agora é a própria questão de UTI e nenhum desses pacientes foi trazido para cá com o perfil de UTI. Alguns hospitais, por exemplo, H-Campus, vão ser reativados em alguma cidade aí? Vocês estão prevendo isso? Tipo Trindade? Na verdade, eles continuaram funcionando, né? Todos, depois que a gente abriu, eles mudaram um pouco o perfil. Então, a gente vai ter mais leito aqui no H-Campus de Goiânia, vamos aumentar isso em Jatai e Itumbiara e a gente vai converter temporariamente as UTIs lá do UTI, o hospital de urgência de Trindade, para tratamento específico da Covid-19. O Sandro, para a gente encerrar a nossa participação, eu acho que é importante a gente saber, esse dinheiro que vocês estão gastando nesse momento, é somente uma partida aqui por parte do Estado de Goiás ou o Governo Federal continua trazendo verba para cá? É meio... Grande parte desse recurso é da Secretaria Estadual do Governo de Goiás. Existem ainda, estão tramitando algumas possibilidades de ajuda do Ministério da Saúde. O Ministério da Saúde, ele reconhece esse leito e passa um recurso para o Governo Estadual. Então, esse modelo é meio misto e a gente ainda está em algumas tratativas com o Governo Federal para aumentar esse aporte de recursos para cá. Tomara que a gente consiga, né, meu irmãozinho? Deus abençoe você e a equipe, tá bom? Fica na paz... Obrigado. Fica na paz que uma hora a gente não vai mais falar sobre isso. A gente vai falar de notícia somente boa.